Esporte, não importa onde seja, você não sai da minha cabeça Não entende nada do caroço pra quem não sabe mais amar Quem te amou, destruiu o nosso amor E parou a missão Quem te amou, destruiu o nosso amor Assim eu quis me dar um relaxado Um outro napapêra do nosso amor Eu não me tomei, eu não me tomei Eu não me tomei, eu não me tomei Eu não me tomei, eu não me tomei Eu não me tomei, eu não me tomei